Volta! Hoje de manhã, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em cidades aqui do nosso estado. As buscas fazem parte de uma grande operação chamada Pedra Branca, combate à produção e distribuição de drogas. Nós vamos acompanhar agora alguns momentos, inclusive, dessa ação. Olha só! Mais de 100 policiais civis foram mobilizados para esta operação na Grande Florianópolis e com desdobramentos também no Rio de Janeiro. Os alvos da DEIC eram integrantes de uma quadrilha que atuam na produção e distribuição de drogas, principalmente cocaína e drogas sintéticas. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. As buscas aconteceram na Grande Florianópolis, além de Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau. Hoje conseguimos apreender também arma, conseguimos apreender dinheiro, mas tudo concluindo a operação que desde 2019 já resultou numa apreensão de cerca de meia tonelada de cocaína, quase 10 milhões de reais em dinheiro, e arma de fogo, entre outras coisas que dão elementos, inclusive, para a instauração de outros procedimentos até para o lavar de dinheiro. As investigações começaram lá em 2019, quando os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes localizaram um laboratório clandestino que fabricava drogas sintéticas na Praia da Pinheira, em Palhoça. De lá para cá, a DEIC realizou várias outras operações com prisões e apreensões. Nessa operação de hoje, o líder dessa quadrilha não foi localizado, mas a esposa dele foi presa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, seis pessoas foram presas. Dinheiro e duas armas também foram apreendidas. Esses carros de luxo que eram usados por integrantes da quadrilha também foram apreendidos. Ao longo da investigação, foram realizadas várias apreensões de drogas, dinheiro e também prisões. O homem, apontado como fornecedor, é conhecido no meio criminoso. levava uma vida regada a luxo e mantinha essa casa de alto padrão no bairro Pedra Branca, em Palhoça. Agora, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vai continuar as investigações com o objetivo de localizar e prender o chefe da quadrilha. Nós conseguimos prender a mulher dele, ele está foragido, mas é questão de tempo de ser preso. Obrigado.